Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer um vídeozão The Forza Horizon 5, mano Que jogo top, cara E hoje, galera, dia 17 de novembro Eu tô gravando esse vídeo pela parte da tarde Pra trazer essa notícia muito importante aqui pra vocês Que é a respeito deste carro que eu estou usando Que é a Porsche, mano Com a tunagem e o adesivo Em comemoração aos 20 anos Aí, mano, olha só, 20 anos de Xbox E ela tá dando este carro Pra você que tem o Forza Horizon E se você não sabe como resgatar Eu vou te explicar agora nesse vídeo Então já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer o canal E se você quer ver mais vídeos The Forza Horizon 5 É só você se inscrever aqui no nosso canal Ativar a notificação pra você não perder os próximos vídeos, belezinha? Mano, olha que carro Zica, mano, que carro lindo Vamos dar uma olhada nele aqui, de perto aqui Vamos dar uma olhada aqui Já vou estar explicando pra vocês como que vocês vão estar resgatando esse carro Que tá muito da hora, mano Deixa eu entrar aqui no carro Turnagem de carro, onde que é, mano? Isso que eu vejo aqui é meu Horizon, né? Aqui E para início, onde que é, mano? Eu já até esqueci Eu acho que é aqui, mano Não, não é aqui, não Deixa eu lembrar onde que é, mano Aqui em carros Acho que é trocar de carro Deixa eu ver, é trocar de carro E aqui no trocar de carro É esse aqui, ó 908 Spider 2014 da Porsche É um carro que vale 850 mil, mano É muita grana, não é mesmo? E aqui, esse é o carro Vamos visualizar ele aqui nos detalhes Tá? Desejo fazer uma viagem rápida Sim, pra gente poder visualizar nosso carrinho, né, mano? Esse carro está sendo dado de grátis Pra você que tem aí, né? Você não vai precisar fazer nada Praticamente você está ganhando 850 mil aí Do jogo, né, mano? E vamos dar uma olhada, mano Que carro lindo, cara Gostei demais Ele já vem tunada Ele corre pra caraca, mano Dá de fazer várias missões com ele Porque é um carro muito top Esse aqui é ele, ó Olha aí, mano A tonagem dele, que da hora Vamos visualizar aqui na outra câmera Olha aí, mano Que carrão, hein, cara? Olha que carro Show, hein? Olha só esse adesivo, mano Esse adesivo está muito top A placa dele ainda está com a placa da Horizon É muito bacana Olha só, cara Tá show demais, mano Que carrão lindo Então vamos lá Pra você pegar esse carro Como que você vai fazer, mano? Basta você entrar aqui No seu menu aqui de interação Você vem aqui em oficina Oficina não Você vai aqui em meu festival Ao menos você volta Tem que voltar lá naquela primeira tela, mano Não é no festival, não Desculpa aí, galerinha Que eu ainda sou meio novato no jogo Mas vou estar trazendo essas novidades aqui Pra vocês, belezinha? Então vamos entrar aqui no jogo Deixa eu voltar aqui Tá já voltando aqui Pera aí Cara, que tá meio lentinho aqui a parada Mas já, já Agora sim Vamos dar um ESC aqui Pra entrar pra esse menu E você vai vir aqui, ó Em carros Tá É... Carros não Onde que é? Meu Horizon Tá aqui Meu Horizon E você vai vir aqui Em central de mensagens, cara Vai tá aqui Em notícias Aqui vai tá A informação Aqui, ó Chegou ontem Esse carro Ontem à noite Tá, ele chegou Tá, comemoração dos 20 anos De aniversário, né Da Xbox Basta você clicar aqui E abrir a mensagem Pronto, mano Ele já vai aparecer Na sua garagem Aproveitando o embalo Informamos que hoje Tá O Forza Horizon Vai entrar em manutenção Segundo essa mensagem aqui Da equipe Da comunidade aqui Do Forza Horizon Explicando que vai entrar Em manutenção Mas assim que eles fizerem A manutenção Eles vão avisar Eu acredito que já Até talvez Quando você estiver assistindo Esse vídeo Já tenha entrado Em manutenção Muito da hora, né, cara Então, curtiu? E galerinha Você quer saber outra coisa, mano Quer saber como ganhar Este carro Que eu vou mostrar aqui pra vocês É um carro exclusivo Tá Eu vou abrir aqui Pelas coisas aqui Tanto que a marca É essa aqui, ó Deberti, tá Este carrinho aqui, mano É um carro especial Que ele vale 200 mil, tá É o Underbred de Mestre Que é o Deberti É o Rangler Rangler Tá Muito top É um carro secreto E eu vou estar explicando No próximo vídeo Como que você pega Tanto ele Como também Esse outro carrinho aqui, ó Da Porsche Tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui, ó Também Outro carro Secreto Também Que é o Porsche Sport Race 911 Desert Flyer Não tem ele pra comprar Ele vale 500 mil E também tem mais um outro carro São três carros Que você vai estar conseguindo Pegar aí Na faixa, mano O próximo Deixa eu achar aqui Qual que é ele, mano Ele é da Mercedes Mas da Lamborghini, mano Se é Lamborghini Você já sabe que é caro, né Essa Lamborghini aqui, ó A GTR De 1999 Diablo Deixa eu ver se é essa aqui É essa aqui mesmo, mano Essa aqui Ela vale Um milhão, mano Um milhão E você vai conseguir pegar ela Fácil, fácil Então Se inscreve aí Ativa a notificação Que no próximo vídeo Eu vou estar ensinando Como vocês pegar Esses carros secretos Belezinha? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa seu like aí Se inscreve Ativa a notificação Não perca os próximos vídeos Fiquem todos com Deus E eu fui